Olá, meu nome é Rodrigo, sou o CEO e cofundador da Moveu. O Vitor Palandi, ele ajudou bastante a gente em termos de copywriting e marketing. Teve um tempo que a gente estava começando a dar os primeiros passos ali com CRM, automações, e enfim, ainda entendendo como que funciona esse trabalho. E o Vitor, pela experiência dele, conseguiu trazer insights bem legais e conseguiu ajudar a gente a organizar de uma forma bem diferente, bem estruturada, como a gente devia pensar o nosso marketing, principalmente quando a gente olha para e-mails, enfim, o estilo de venda. O Vitor já ajudou também em outros projetos, já participou de, trazendo a visão dele de como vender produtos, então acho que isso colaborou muito para o desenvolvimento, e enfim, ele é um cara que tem muito a agregar nesse tema.